Cores secundárias. As cores secundárias são laranja, verde e roxo. As cores secundárias são as cores que se formam pela mistura de duas cores primárias, em partes iguais. Laranja, verde e roxo. A mistura das cores primárias azul mais amarelo é igual a verde. O amarelo mais o vermelho é igual a laranja. O vermelho mais o azul é igual a roxo. Então, temos aqui as cores primárias mais as cores secundárias. Vamos ver se você aprendeu? Azul mais amarelo. Verde. Amarelo mais vermelho. Laranja. Vermelho mais azul. Roxo. Roxo. Muito bem. Essas são as cores secundárias. Laranja. Verde. E roxo. Obrigada por assistir. Agora, capriche na atividade da obra de arte de Aldemir Martins. Combinado? Até a próxima aula e uma ótima semana pra vocês. Beijos. Fiquem com Deus.